Olha, eu acredito que seja urgente uma reforma política, porque está explícito que a forma como se dá a política, principalmente a legislativa, não representa as camadas sociais mais expressivas. Eu acredito que deve ser uma legislatura única-manal, ou seja, só um, não ter dois, só o Senado e o Congresso. Acredito que deva ter maior representatividade junto aos movimentos sociais dos partidos políticos. Além disso, acho que é importante também reduzir o número de congressistas. Tem quase 600 congressistas e é um sistema muito caro. Várias mudanças que são necessárias e urgentes, a sociedade está aclamando por isso e tem que ser feita urgentemente. Legenda Adriana Zanotto